Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso teu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar A tudo ao meu amor Serei atento Antes conta o zelo e sempre tanto Que mesmo em paz do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento E hei de vive-lo Em cada momento E em seu louvor Hei de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ou ao seu contentamento Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu vou chorar Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa ausência tua O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Assim é impossível Ter mais condição de trabalhar Chora a mãe, chora a filha, chora o apresentador Gente, esse momento tinha que dar certo Hoje recebendo aqui essas damas Damas aqui do trabalho Damas da família Mãe, filha aqui Essas guerreiras lutadoras Bebel e Cláudia Simone Acompanhado por esse jovem ali O Atos Rodolfo Acaba que tem um nome desse Não é fraco não Atos Rodolfo E aí, uma homenagem que a gente está fazendo A gente trouxe Mãe que é trabalhadora Que é filha Que é mãe A mãe cantando pra filha E a filha cantando pra mãe Num ato fantástico de amor Essa cantiga do Vinícius de Moraes Fantástica Imortal, né? Essa cantiga não vai ser imortal Enquanto dure Como ele dizia E seria É uma honra muito grande Receber vocês aqui Bom dia Prazer Até que o fim deu certo Pra trazer essas moças Porque elas inventaram um negócio aí De Rio de Janeiro E pra São Paulo E a gente Aqui, aqui é o nosso lugar Bom dia, Claudinha Quanta honra Bom dia, Lázaro Pra mim é uma honra Uma saudade imensa Uma emoção estar aqui É tanto que aflorou toda essa emoção E mais importante ainda Estar aqui nesse dia tão especial Que é o Dia das Mães E vendo você fazer essa homenagem maravilhosa O grupo maravilhoso Que abriu o programa também Com a canção pras mães Então sintam-se homenageadas E esta mamãe aí Como esta mamãe Porque mãe é boa Depois que a gente fica velho Mas que quando era nova Era taca Era pra botar no lixo Como foi essa aqui Sempre foi docinha desse jeito? Gabela Bom dia Bom dia, Lázaro É uma satisfação imensa Estar aqui no seu programa E eu quero responder a sua pergunta Com toda a delicadeza do meu coração Na realidade Eu sempre fui uma mãe Que nunca gostei de bater Em nenhum dos meus filhos Aliás Nem em neto E nem nos bisnetos Nem em ninguém É, nem em ninguém Graças a Deus Graças a Deus Criou só com aquelas Pisas Com as madas É Uma vez eu fui batendo Meu menino Nunca também bati Fui sentei assim Sente aí que eu quero Falar com você Ele disse Me bata logo Que é melhor Que é melhor do que você Chamar a atenção Continue Bom, na verdade São três São duas filhas Tem mais alguém Tem a netinha Que é conhecida como Netinha Piauí A netinha está no Rio A netinha está trabalhando Ela canta na noite Ela faz humor E ela mesmo se acompanha na noite Tocando violão É E toca, né E graças a Deus É uma ótima compositora Graças a Deus Conheço Encontrei Inclusive Com ela Anos atrás Em Fortaleza Fazendo o seu trabalho Sem dúvida Eu também quero lembrar Do meu filho Léo O Léo Ele foi criado Pela minha tia Irmã de minha mãe Desde os três meses de idade Mas é o meu filho biológico E eu Gosto demais do Léo E o Léo Tem uma veia Musical também Que ele É DJ Família toda Veio de onde Essa veia Cladinha A raiz mesmo É só ela Só ela E a sua Ela E a sua raiz Era de avô O meu pai O meu pai já tocava violão Não está explicado A minha mãe gostava de cantar A minha avó Biloca também Gostava de cantar muito Certo E na minha família Acho que todo mundo Gostou de tudo Família artística, né Família artística Eu estou muito feliz Com esse povo todo aqui Juntar assim de uma vez Peguei um dos Estados Unidos E a outra na França Trouxe para cá Estava viajando Mas deu certo Era para ter gravado Na semana passada Mas deu certo Só para se vingar de vocês Bora cantar mais um Ah, sem dúvida O que nós vamos cantar? Bom, eu quero declarar Meu amor para ela Sim, senhor E para declarar o amor Nada melhor do que o Roberto Carlos Meu Deus do céu O rei é rei Em todas as ocasiões Eu tenho tanto Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem as estrelas Nem mesmo o amor Nem o infinito Não é maior do que o amor Não é maior do que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De te falar Como é grande o meu amor Por você Por você Não é maior do que o meu amor Não é maior do que o meu amor Pois é O amor é danado O amor cabe até onde não tem cabimento Nossa, que legal Quanto mais no caso de vocês duas E para mim foi uma grande surpresa Porque a Claudinha ensaiou essa música Para fazer essa homenagem a mim E com certeza eu estou muito emocionada Porque eu sei que esse amor É um amor muito verdadeiro Eu tenho certeza Esse é o único amor verdadeiro da minha vida É, eu queria só dizer uma coisa assim Diga duas Antes de eu ter o meu filho José Que eu também sou mãe O meu amado filho José Eu era como todas as jovens Gostava de namorar Etc, etc E queria encontrar o amor verdadeiro O grande amor da minha vida Aquele amor que a gente sonha E quando eu tive meu amado filho José Eu compreendi Que o amor verdadeiro Chegou E me completou De tal maneira, sabe Que não existia mais aquela carência Aqueles arrobos Aquela coisa Aquela coisa Eu me tornei uma mulher madura Segura Feliz E com um sentido maior na minha vida Olha só Essas meninas não querem deixar eu fazer o programa não Encontrei o amor de verdade Não querem deixar eu fazer o programa Eu conheço Me emociona muito toda vez que eu Claudinha Você voltou Você passou a ficar Você passou um tempo Voltou lá para o nosso Música para Todos É, voltei para o Música para Todos Inclusive A gente também está festejando as mães Essa semana Foi uma semana de muita correria Tocando muito em muitos lugares Eu estou sabendo Para a gente fazer essa festa Onde chamam Música para Todos A gente está lá Correspondendo aos chamados da sociedade Enfim, é um projeto maravilhoso E eu tive a honra De receber esse convite do professor Luiz Para retomar o meu trabalho lá E eu fiquei muito feliz Você nem saiu, né? Você nem saiu Você foi lá, conferiu e voltou É, foi só dois anos Eu quero mandar um grande abraço Para este cara que eu respeito muito Que tem um grande trabalho Pela Música Piauiense Com esse projeto belíssimo Que é o Música para Todos Se Luiz é um guerreiro Conheço Me lembro que eu conheci ele Andando com a pasta na mão Sonhando E as pessoas diziam Não, sonhador Não vai conseguir nunca E ele está aí com esse projeto maravilhoso Que a gente pretende ajudar Lázaro, inclusive agora Agora no mês de maio Mês das Mães De 16 a 22 de maio É o aniversário do Música para Todos E você está convidado Estou convidado Eu sei que por lá já passaram Mais de 13 mil pessoas Na verdade 36 mil alunos Olha como eu estou defasado 36 mil alunos É isso Aqui na capital E também em 10 municípios do interior É um grande projeto, meu professor E se aquela minha empeleita der certo Essa empeleita nova der certo Mais ainda a gente vai poder se ajudar Mas vamos deixar isso para lá E vamos Deixa eu falar com ela Aqui você é novinha E a noite Como foi? Cantou a noite bastante Quantos anos? Eu comecei a cantar na noite Com 14 anos A noite lhe encantou? A noite lhe encantou? Eu acho que a noite encanta Qualquer artista na noite Qualquer pessoa que Que gosta Que ama cantar Que ensina, né? Exatamente Exatamente Porque na noite a gente aprende Muitas coisas, certo? E eu tinha um problema Não, a primeira música que eu cantei Que nós ensaiamos demais Que naquele tempo Eu estava como crona dos metralhas Toquei nos metralhas Segunda formação Eu, Miguel de Matos Edinaldo Você foi da outra Quando eu cheguei Você não estava mais lá Estava eu e o Alcântara Que cantávamos Nós dois Pois é Então, naquela época A gente cantava muito O meu repertório Era em torno de Aí das cantoras Vanusa Wanderleia Martinha Valdirene Esse pessoal Martinha Eu daria a minha vida Exatamente Exatamente Paz Nós estamos rodados Eu daria a minha vida Pra você Voltar Sucesso nacional Martinha Por que do tamanzinho assim? Pois é E esse repertório todo Naquela época Na minha juventude Era assim Uma coisa Que mexia muito Com 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 a Com aquela juventude Da minha época Então quando a gente Começava um baile Cantando Wanderleia Tipo Me apeguei com meu santinho Tchururu Fiz um monte de Oração Ó você que leva da Wanderleia É que é do nosso tempo Sabe Dessas cantinhas todas E hoje Como anda a nossa música? Hoje O meu repertório Ficou um pouco Mais clássico Certo? Hoje eu me dediquei A Os meus boleros Tangos Fados Fados É Então Eu Eu queria Aproveitar essa oportunidade Pra te dizer Que A minha filha Cláudia Simone Ela sempre Teve aquele cuidado De preparar Todos os meus shows Então Quando ela Armou pra mim O musical As Divas Nossa senhora Foi um sucesso fantástica Sim Porque a gente teve a oportunidade De convidar Sete cantoras Era quem? Era oito 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 cantoras Você lembra quem? É Gabi Grande Gabi Darlene 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 A Duda Di Duda Di A Irecê Santana Fátima Castelo Branco Fátima Castelo Branco Fátima Castelo Branco A quem Quero abrir aqui um parêntesinho Pra dizer Que a Fátima Castelo Branco Foi a compositora De todas as músicas Do meu CD Deus a Mãe Eu tenho Eu acho que você conhece Meu CD Grande Fátima Grande compositora Pois é Então Todas essas meninas Faziam parte das divas E eu ficava O projeto parou não, né? O ano passado não tem Eu fui na atrasada Não, na verdade Parou porque eu viajei É Agora a gente retoma, né? As divas estão de volta Pois é Mas eu sempre tinha Aquela preocupação Porque Antes de começar mesmo O show As pessoas já ficavam Então vai cantar Babalu Babalu É Ângela Maria Sucesso total com a Ângela Pois é E como eu sou fã Arradorosa da Ângela Maria Inclusive recentemente Eu abri o show da Ângela Maria Aqui no Teatro 4 de Setembro É 6 e meia Nossa, então quer dizer Realizou o sonho, né? É Realizei o meu sonho Conheci a Ângela Maria Pessoalmente E tive um carinho enorme Da Ângela Maria Quando ela Olhou pra mim Depois de De uma conversa De camarim E disse Bebel Será que você vai ser A minha sucessora Eu quero que você seja A minha sucessora Porque sua voz é linda Eu abri a porta Do meu camarim Pra ver o meu violonista Eu queria ouvir O meu violonista Tocando E você cantando Tango pra Tereza Fiquei emocionada Só um pedacinho Sai do babalú Do canto pra Tereza Mesmo sem estar ensaiado Sem a capela Só um pedacinho Porque a gente tem que Serra o bloco Com aquela Tem a Maria Ela vai fazer pra nós Vamos sair com ela Só um pedacinho Babalú 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 Ah Maria Meu Deus do céu Agila Maria Você não estava errada não Voz ela tem Pra fazer Tudo isso Gente A gente está Encerrando o bloco Mas vamos cantar Você Claudinho Fale uma coisinha Na verdade Lázaro Eu só quero Eu só quero dizer Que eu te amo O Piauí te ama Obrigada por toda Essa homenagem Que você faz A todas as mães Do Piauí E queria agradecer Agradecer ao Atos Rodolfo Por estar gentilmente Aqui com a gente Agradeço Toda a sua equipe É sim Agradeço A Marcela Aragão Uma produtora Nota 10 E a minha mãe A minha mãe Belíssima Belíssima Voz maravilhosa Obrigado por ter Vendo no meu programa Eu amo vocês Eu amo a nossa arte Todos os nossos artistas Obrigado Essa música Eu dedico a todas as mães Do mundo inteiro E particularmente A minha mãe Que eu chamo Que é a minha tia Vilani E todas as mães Da minha família Também Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Dessa terra morena Seus rios Seus campos E as noites serenas Abençoai As cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve das preces Murmúrio de luz Que aos céus Acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Eu tiro meu chapéu Obrigada Eu tiro meu chapéu E a gente volta já já